Gente, tô muito chocado que descobri que existe um site do governo que manda e-mail anônimo sobre mau hálito. Que loucura. É só colocar o nome da pessoa e o e-mail. Essa vai pra quem tem vergonha de falar que o amiguinho tá com bafa. Na verdade, isso aqui é uma dica de utilidade pública, né? Primeiro, a gente precisa explicar que esse site não é do governo, tá? É o site da Associação Brasileira de Halitose. E essa é uma associação muito séria que foi fundada em 1998 durante o Congresso Internacional de Odontologia. Então, sim, não é uma associação pra fazer galhofa, pra fazer zoação. A gente sabe bem que o problema de halitose atinge uma grande parcela da população brasileira e muita gente sente dificuldade de abordar um colega no trabalho, enfim, no colégio, na faculdade, especialmente sobre esse fato. E sim, trata-se de uma comunicação totalmente anônima que não vai expor nem o remetente e nem o destinatário. Basta você ter o e-mail da pessoa pra que esse e-mail seja enviado em nome da Associação Brasileira de Halitose. E essa comunicação é feita num prazo médio de 10 dias úteis e a gente sempre fala pra utilizar essa ferramenta de forma que possa ajudar outras pessoas. Eu vou deixar o site aqui. E mais uma coisa, a halitose tem cura, tem tratamento. Basta procurar um dentista e fazer o acompanhamento que dá tudo certinho.